Gostaria de desejar um feliz ano novo para toda a minha família, em especial para minha mãe que veio me visitar, para todos os telespectadores da TV Jornal e que seja um ano maravilhoso para todo mundo. Queria dizer a todos vocês do outro lado da telinha que seja um feliz 2013, que seja melhor que 2012. Abraço! Que sua vida seja repleta de boas mensagens. Feliz 2013! Desejo que em 2013 você possa escrever as mais belas histórias de muito amor e paz. Oi pessoal, queria desejar a todos um feliz 2013 e lembre-se, não desistam dos seus sonhos. Olá pessoal, quero desejar a você um feliz 2013 com muita paz, com muita saúde e que seus sonhos se realizem nesse ano que está chegando, tá bom? Feliz 2013! Que 2013 seja repleto de muita felicidade, muita paz e muitas vitórias para todos nós. Feliz ano novo! Que em 2013 sua vida seja recheada das mais belas trilhas sonoras. Que 2013 venha repleto de paz, saúde e muita energia para todos nós. Quero desejar a você um feliz 2013 e que nesse próximo ano tudo aconteça de bom e de melhor para todos nós. Feliz 2013 para vocês e que suas vidas sejam repletas de melhores imagens. Que 2013 seja um ano de muitas realizações, muita saúde e muita paz para toda a sua família. Feliz 2013! 2013 vem chegando e o meu desejo para todos vocês um feliz ano novo!